Agora eu vou te mostrar como calcular a tese do século dentro do cálculo jurídico. Muitos advogados estão chamando essa tese do século do tributário porque esse cálculo de exclusão do ICMS, do PIS-COFINS, tem trazido muitos resultados para os advogados e é uma tese muito segura. Se você quer entender mais como fazer essa tese, que tipo de empresa você pode pegar para fazer essa tese, quanto você pode ganhar, quais documentos pedir, eu vou colocar tudo na descrição desse vídeo, eu vou colocar uma aula que a gente teve com a professora Isabela Albuquerque e vou colocar um tutorial, praticamente, um post do cálculo jurídico explicando, tintim por tintim, como que você pode fazer essa ação. Mas vamos lá para o cálculo, eu vou mostrar para você rapidamente como que eu calculo essa tese aqui dentro do cálculo jurídico. Eu vou escolher um cliente dentro do cálculo jurídico, fazer um novo cálculo, o cálculo de exclusão do ICMS do PIS-COFINS, que está disponível para todos os assinantes do cálculo jurídico em qualquer um dos planos. Então, começando aqui o nosso cálculo, então vamos fazer aqui o nosso cálculo de exclusão, e vou deixar essas opções padrão aqui, para corrigir até a data de hoje, pela Selic, e salvar. Então, vou criar o cálculo, o cálculo está criado, e agora qual que é o próximo passo? Bom, o próximo passo agora é importar os SPEDs. Então, todas as informações que você precisa para calcular essa ação da tese do século, estão dentro dos SPEDs fiscais e contribuições. Então, para cada mês, eu preciso de um desses dois arquivos. Então, você vai ver que o ICMS eu vou puxar dos SPEDs fiscais, e os valores de PIS e COFINS eu vou tirar dos SPEDs contribuições. Mas dentro do cálculo jurídico, isso é muito fácil. Eu vou clicar aqui para adicionar os SPEDs. Vou selecionar todos os SPEDs fiscais e contribuições. Você pode adicionar posteriormente, você pode adicionar mais SPEDs, mas aqui eu vou adicionar 111 arquivos e vou clicar adicionar. Pronto! Muito rapidamente, o programa importou para mim 111 SPEDs. Você pode conferir aqui um por um. Você vai ver, opa, esse aqui é um SPED? Sim, é um SPED de contribuições, tem 75 entradas. É bom você conferir aqui se todos os SPEDs que você fez o upload, eles são da mesma empresa. Então, aqui eu anonimizei os dados, mas você vai ver que todos os dados que ele puxou de dentro do SPED estão batendo a mesma empresa e o mesmo CNPJ. Por que isso é bom? Porque às vezes está lá um arquivo perdido no meio dos SPEDs que é de uma outra empresa. Isso é bem comum. Então, eu vou clicar aqui para gerar as parcelas a partir dos SPEDs. Você vê que o cálculo jurídico, ele gera para você as parcelas. Aqui estava faltando um SPED fiscal desses dois meses, então, natural aqui que o programa mostra, você pode excluir, ou pode calcular mesmo assim. E eu gerei 57 parcelas a partir dos 111 SPEDs fornecidos. Muito rápido isso aqui, então você vê que você pode gerar as parcelas a partir dos SPEDs, ou se você tiver os dados, você pode preencher na mão aqui, se você não tiver os SPEDs. Mas é meio incomum não ter os SPEDs, vou clicar em calcular resultado. Olha aí, já deu o resultado aqui. Nesse caso, como é um restaurante, deu um valor baixo, mas assim, essas ações dão na ordem de centenas de milhares de reais para as empresas e você vai conseguir faturar 30% disso. Então, vai dar um valor bem legal para os advogados. Tem advogados iniciantes que estão pegando essa ação, fazendo tudo direitinho e conseguindo um faturamento bem legal e ajudando muitas empresas que estão passando por um momento difícil na pandemia. E olha só, o cálculo jurídico ainda te mostra os dados por período. Então, você vai poder ver o que eu puxei de cada SPED mês a mês. Então, vamos clicar aqui. Eu vou ter aqui, olha só, no período abril de 2016, eu preenchi só o SPED contribuições, ficou faltando o SPED fiscal. E assim por diante. Nos meses que tinham os dois, está tudo certo aqui. E o programa ainda mostra para mim que informações que ele conseguiu puxar de cada SPED. Aqui, ele até mostra para você por CFOP. Isso aqui está muito legal. Você vai poder fazer uma auditoria aqui do programa de cada informação que foi extraída dos SPEDs. Então, você vai ter muita segurança. E vai poder verificar aqui, então, olha só. Todos os CFOPs, todas as ocorrências que eu consegui puxar, qual foi a base de cálculo, o valor total, e se ele foi considerado no cálculo ou não, porque tem uma opção que remove os CFOPs de devoluções de vendas. Você vai entender melhor isso aí quando usar o programa. E, basicamente isso, tem todas as informações aqui. Você vai para o resultado, você vai clicar aqui para emitir o relatório. Quando você emitir o relatório, você vai ter ele prontinho, já com a metodologia, explicando o cálculo, como que foi feito, para você inserir, juntar na sua peça, na sua ação, e depois é só esperar o resultado. Aqui na descrição do vídeo, vai ter um link para esse vídeo aqui, que é a tese, uma aula com a professora Isabela Albuquerque, que tem muita experiência realizando essa ação na prática. E aqui no nosso blog, você vai ver também, no nosso blog tem a parte 1 e parte 2, explicando em detalhes tudo aqui sobre a oportunidade, que é a tese do século. Você vai ver aqui no nosso blog, está muito legal. O pessoal fez vários diagramas aqui, mostrando para você quais empresas que você pode aplicar. Na segunda parte do post, você vai ver que tem muitos diagramas legais, falando sobre cada indústria. Eu vou ver aqui a segunda parte do post. tem ainda mais detalhes para como você entrar com a ação, como advogar com essa tese do século. Então está muito legal, tem vários diagramas aqui, que o pessoal fez com muito carinho para você, mostrando cada indústria, quanto você pode recuperar, quanto pode render essas ações. Então está muito especial. É só você entrar no nosso blog, que você vai ter acesso a essa informação. E para quem é assinante do Cálculo Jurídico, se você virar um assinante do Cálculo Jurídico, você vai ter acesso ao cálculo e você viu que é muito rápido de executar esse cálculo e logo ter essas ações correndo aí no seu escritório. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.